E malandro é malandro, mané, mané Pode escrever Malandro é malandro e mané, mané diz aí Pode escrever Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá tudo nele E não se compara com o Zé Mané O titio E malandro é malandro, mané, mané Pode escrever Malandro é malandro e mané, mané diz aí Pode escrever Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá tudo nele E não se compara com o Zé Mané O titio E malandro é malandro, mané, mané Amém